Fala que é isso, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo que eu fiz o lado com vocês No vídeo de hoje, tá pra vir aqui pagar o bisu pra vocês sobre banco Farias, qual é o banco que eu tenho que abrir minha conta aí pra receber o meu soldo O meu salário, a minha bufunfa, a minha remuneração Algo que todo mundo gosta aí, né? Pelo menos eu gosto Todo mundo gosta também? Comenta aí abaixo que eu quero saber, né? Bora lá pagar o bisu pra vocês no vídeo de hoje, né? Rapaziada, primeiramente quero pagar o bisu aqui pra vocês Quem é que vai entregar o extrato da conta do banco, né? Pra poder aí receber o seu soldo Somente quem tá na seleção complementar Tá passando nas etapas aí, né? Preste a incorporar a semana zero e tudo mais Por que que eu tô falando isso? Porque tem alguns guerreiros que acabaram de se alistar Tá começando a assistir os vídeos agora aqui do canal, né? E já tá aí na expectativa Caralho, já tenho que entregar a conta do banco e tudo mais Mas não, beleza? Só quem vai entregar a conta do banco é quem tá na seleção complementar Você que acabou de se alistar aí, beleza? Eu vou fazer uma nova maratona de vídeos aí pra pagar o bisu pra você Mas se você acabou de se alistar A única coisa que tem pra você fazer É sentar e aguardar aí até o final desse ano de 2023 Pra receber a mensagem Pra saber qual mensagem vai chegar pra você, beleza? Então, sabendo isso aí, bora continuar Mano, qual é o banco que eu tenho que abrir a minha conta? Primeiramente, vocês têm que abrir a conta corrente Ou uma conta salário, beleza? O Exército é uma instituição federal Não tem como ele depositar na sua conta poupança Não tem como ele fazer um Pix pra você, não É conta corrente ou conta salário Você tem que abrir uma dessas duas contas Ah, Farias, mas qual banco eles aceitam? Nas etapas da seleção complementar Quando eles pedirem aí pra você trazer o status da sua conta corrente Muito provavelmente eles vão te orientar qual é o banco que eles aceitam, beleza? Muito provavelmente eles vão falar Ó, de tal aí, tragam o status da sua conta corrente Tem que ser do Banco do Brasil Tem que ser da Caixa Lotérica Tem que ser da Caixa Econômica, beleza? No meu tempo era a Caixa, beleza? Eles não aceitavam o Tucaná Tem que ser do Itaú Tem que ser do Santa Dé Muito provavelmente eles vão orientar qual o quartel você deve abrir a sua conta no banco, beleza? Muito provavelmente eles vão falar pra você qual é o banco que eles aceitam E também que eles não aceitam, lógico, né? Ah, Farias, mas eu tenho uma conta digital Eu tenho uma conta do Nubank Eu tenho uma conta do Banco Inter Eu tenho uma conta do 66 Bank E aí, eles aceitam ou não aceitam? Se eles não orientarem lá no dia Eu indico você levantar a sua mãozinha aí E perguntar ou pro sargento, ou pro tenente Ou cabra, sei lá, né? Que estiver lá na frente lá Falando com vocês Quando pedir a conta do banco Perguntar Eu tenho uma conta corrente do Nubank Vocês aceitam? É uma conta digital Se aceitar, beleza Tá safo, beleza? Perguntem primeiro Pra ter certeza Pra vocês não cagarem o pau Porque é o salário de vocês, beleza? Então tem que prestar atenção aí Nessa etapa Se mesmo assim, beleza? Vocês passarem por essa etapa aí E eles não falarem Ou vocês não perguntarem Eu indico vocês abrirem a conta corrente Na Caixa Econômica Ou no Banco do Brasil, beleza? Ah, mas eu só tenho um do Banco Eu só tenho um Banco Inter Então, você só tem esse Leva o status dessa conta, beleza? E lá você vai mostrar pra eles Ó, eu só tenho essa conta corrente aqui Serve? Dá pra utilizar ela? Se der pra utilizar, tá safo, beleza? Se não der, abre na conta corrente Ou no Banco do Brasil Esse é o bizu que eu pago pra vocês Tem um guerreiro que entrou em contato comigo Falando assim Ah, eu fui lá abrir a conta corrente E pediram um ofício Mano, não sei que ofício é esse aí, beleza? Não precisa de ofício pra abrir uma conta corrente Só você chegar lá Abrir sua conta Que eles vão desenrolar isso aí Mano, presta atenção Você abrir uma conta corrente Sem taxa e sem anuidade Pra você não ficar pagando juros Não tá pagando taxa Não tá pagando anuidade aí, beleza? Porque conta corrente Não é igual uma conta física ali, beleza? Se você vacilar aí Você vai ficar pagando As taxazinhas aí Anuais, beleza? Ah, Farias E quando é que eu recebo o primeiro salário, né? Que é a pergunta de muitas pessoas aí Eu vou dar um meu exemplo, né? Eu faria só fui receber o meu primeiro salário Depois de três meses trabalhando Acredite você ou não, beleza? É certo, é errado, é justo, mano? Foi assim no meu ano, na minha turma Todo mundo passou por isso aí, beleza? Então nós só fomos receber depois do terceiro mês trabalhado, beleza? Mas o previsto, né? É depois de você trabalhar um mês Qualquer trabalho assim, né, mano? Você trabalhar um mês e receber no mês seguinte, beleza? Esse é o bizu que eu tenho pra pagar pra vocês no vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal caso não for inscrito Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí Que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos Tamo de demais Forte abraço, fiquem com Deus Progresso sempre Fui! Tchau Tchau